Nossa, não pegou, véi Ó, outra morte aí, gente Outra morte aí, mano Aí, ó, vocês viram outra morte agora Caralho, virou outra morte, véi Tá 10-10, demo? Cara, tá sim, mano A demo tá muito massa, véi Tá muito foda, véi Acho que o Takeda não tá aí, né, pra clipar pra mim Vou clipar lá essa morte